Quando nos conhecemos, sempre tive dúvidas se esse momento chegaria, porque ele sempre pareceu estar tão longo. E hoje, estando aqui com você, isso me faz pensar o quanto esses dois anos que passamos juntos foram especiais. Foram com eles que construímos o relacionamento do momento que eu sempre sonhei. E o melhor, com mulher que eu sempre sonhei. E antes de finalizar, eu queria falar duas frases. A mais verdadeira fé e amor é a que nos acende o desejo de sermos melhores. O amor ativo é aquele que faz com que o amor seja ponte para o íntimo de nós mesmos. Digo isso, pois esse é o sentido de amor pra mim. E agora sim eu posso dizer, eu te amo. Só tenho a te agradecer por tudo que tens feito pela gente. Foi só eu e você sabe o quantas batalhas passamos. Mas graças a Deus, temos chegado até aqui de mãozinhas dadas. Tenho certeza que esse momento será um dos que ficarão marcados em nossos corações para sempre. E peço a Deus que nos ajude a formar um ar abençoado e manter unidos até o fim de nossas vidas. Amém. Amém.